Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 15ª sessão ordinária no ano de 2022. Peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Valdinei Augusto Rodrigues. Presente. Com 12 vereadores. Presente. Convido o nobre vereador Jefferson Donizete Cardoso para a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 18. Versículo 1. Ao diretor do coro do servo do senhor, David, que citou ao senhor as palavras desse cântico. no dia em que o senhor livrou do poder de todos os seus inimigos e da mão do sal. Passamos ao expediente. Coloco em votação a ata da décima terceira, da décima quarta, sessão ordinária do ano de 2022. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por todos. Peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício número setenta e cinco de dois mil e vinte e dois. Requerimento número trinta e nove dois mil e vinte e dois. Autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número trinta e nove de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência. Assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignificam essa igreja e a casa legislativa. A nossa manifestação de elevada a preço e consideração. Respeitosamente, Iralo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número duzentos e trinta e três de dois mil e vinte e dois. Ao presidente da Câmara, aos vereadores. Pelo presente ofício, solicitamos uma reunião com urgência com os nobres pares para dialogarmos sobre a lei de benefícios eventuais deste município. Coloco-me à disposição para mais esclarecimentos. Requeramos nossos votos de estima e apreço. Respeitosamente, Aparecida Rodrigues dos Santos, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. Assunto. Proposta de emenda à lei orgânica número um de dois mil e vinte e dois. Altero o parágrafo primeiro do artigo trinta-a da lei orgânica do município de Piedade. Proposta de emenda à lei orgânica número um de quinze de maio de dois mil e vinte e dois. Altero o parágrafo primeiro do artigo trinta-a da lei orgânica do município de Piedade. A mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte emenda à lei orgânica. Artigo primeiro. O parágrafo primeiro do artigo trinta-a da lei orgânica municipal passa a ser parágrafo único e terá a seguinte redação. Artigo trinta-a. Parágrafo único. O subsídio dos vereadores serão fixados através de resolução até sessenta dias antes da data designada para as eleições municipais para vigorar na legislatura seguinte, observadas as disposições contidas na Constituição Federal. Artigo segundo. A presente emenda à lei orgânica entre em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A presente revisão na lei orgânica municipal visa adequar o ordenamento municipal à realidade da maioria dos outros municípios do nosso país e resolver uma questão formal, previsto no artigo dez, inciso três, da lei complementar número noventa e oito de noventa e cinco. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, quinze de maio de dois mil e vinte e dois. Assinam Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB, Alexandre Pereira, vereador MDB, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB, Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP, Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD, José Anésio Xavier Lemes, vereador PP, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD, Mauro Vieira Machado, vereador PT, Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB, Vandio Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Projeto de lei número quinze de onze de maio de dois mil e vinte e dois. Da denominação de Horto Florestal José Secol, na área localizada no interior do Parque Ecológico. Projeto de lei número... Oh, perdão. Procedência, Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. Projeto de lei número quinze de onze de maio de dois mil e vinte e dois. Da denominação Horto Florestal José Secol, na área localizada no interior do Parque Ecológico. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo primeiro. A área de mil e seiscentos metros quadrados, localizada no interior do Parque Ecológico. Servo Lugudinho, na rua João Mário Secol, passa a ter a seguinte denominação. Horto Florestal José Secol. Artigo segundo. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria. Artigo terceiro. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor José Secol nasceu em 10 de janeiro de 1931, em São Bernardo do Campo. Era viúvo de Benedita Vieira Secol e teve cinco filhos. Faleceu em 11 de novembro de 2013, aos 82 anos de idade. A vida das pessoas é marcada pelo seu legado. A do senhor José Secol foi constituída por algumas palavras. Imigração italiana. Uma saga de amor à terra, tendo como fio condutor a arte de cultivar. O senhor José Secol era filho de imigrantes italianos. João Mário Secol e Josefina de la Barba Secol, natural de São Bernardo do Campo. Conheceu piedade aos 17 anos através de seu tio, senhor Barbeta. Empresário já estabelecido nesta cidade. Que lhe ofereceu oportunidade de trabalho como marceneiro na então fábrica de móveis São João. Encantado com a nova cidade de terras férteis, de povo hospitaleiro e trabalhador, sentiu que embora estivesse num bom ofício e com carteira assinada, o que lhe dava certo orgulho, percebeu que seu sonho era outro, a agricultura. E foi então que passou a elaborar a terra. Buscou suas metas, batalhou por seus sonhos e projetos e a vida se encarregou também de levá-la a conhecer Benedita Vieira. Nascida neste município, aos 22 de novembro de 1934. Filha do também empreendedor Deolindo José dos Santos, conhecida como Deolindo Carneiro. E Felizmina Maria de Jesus. Casam-se construindo uma família e uma história de lutas e desafios. Benedita, conhecida como Dona Tica, foi aquela mulher companheira que fez a escalada da vida, removendo pegras e plantando flores. Venceu grandes desafios que a vida lhe impôs. A resignação e a fé sempre foram as bandeiras de suas lutas árduas. Porém, a vida mantém seu fluxo. Com aprendizados e os sonhos, sempre trazem de volta a motivação para continuar. Gerando empregos, trabalhando, o já conhecido Zé Italiano, segue plantando, semeando e colhendo. Ora com sucesso, ora nem tanto. Mas a jornada exige vencer desafios, aprimorar-se. Foi então que, inovando com a tecnologia da época, trouxe ao campo do nosso município o primeiro motor de irrigação. Uma nova fase nascia na produção agrícola de piedade. Sempre empenhado e, juntamente com outros agricultores, lutam por uma nova modalidade de plantio, o bulbinho de cebola, o que leva a piedade a ser conhecido nacionalmente como a capital da cebola. A terra sempre foi sua paixão. E com o empreendedorismo nas veias, dividiu sua porção de terra em lotes, lançando o loteamento Jardim Secol, impulsionando o desenvolvimento de uma nova área na cidade. A casa de Benedita, perdão, o casal Benedita e José Secol, deixou aos seus filhos, Cidinha, Marisa, Marlene, José e Margarete, aos genros, Nora, netos e bisnetos, o legado do amor é o que se faz, da honestidade, da dignidade e da relevância de como tudo foi construído e que um legado é uma herança que você deixa nas pessoas. Nada mais justo que seja concedida essa homenagem pela Câmara Municipal de Piedade, é esse saudoso cidadão. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de maio de 2022, Nilza Maria dos Santos Godinho, Chuca, vereadora PSDB. Os ofícios encontram-se na Secretaria desta Casa à disposição dos nobres pares. A proposta de emenda à lei orgânica e o projeto serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 57 de 2022. Solicita informações adicionais sobre a base de cálculo utilizada para pagamento do adicional de salubridade aos servidores públicos municipais. Sr. Presidente, requeiro à mesa, ouvido a igreja plenária atendidas as demais exposições regimentais, que se oficia o Sr. Prefeito para que nos encaminhe informações adicionais acerca da base de cálculo utilizada para o pagamento de insalubridade aos servidores públicos municipais, já que as respostas enviadas por ocasião do requerimento número 18 de 2022 não foram claras e suficientes para dirimir as dúvidas desse vereador. Através do requerimento 18 de 2022, foi questionado se o município vem cumprindo o estatuído no artigo 2º da Lei Municipal nº 3.601, de 4 de julho de 2005, especificamente no tocante ao cálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do servidor municipal. Entretanto, a resposta foi de que não vem sendo cumprido uma vez que o município utiliza a Lei nº 2.399, de 93, que estabeleceu o piso salarial como base de cálculo do adicional de insalubridade. Ocorre que a citada lei trata-se do antigo Estatuto de Servidores Públicos Municipais, que foi revogado integralmente pela Lei Municipal nº 3.112, de 1999, que ainda encontra-se em vigência. Feita essa consideração, pergunta-se 1. Desde quando o município vem utilizando a lei revogada em detrimento da lei em vigência para pagamento do cálculo do pagamento de insalubridade? Requeiro ainda que se encaminhe a sacada somente informações de domínio público. Justificativa. Apresenta a presente matéria, tendo em vista a função fiscalizadora do mandato e o cumprimento da legislação municipal vigente, objetivando a proteção da saúde coletiva dos servidores municipais e em exposição a locais ou condições insalubres com habitualidade, dotados na Secretaria Municipal de Saúde, Limpeza Pública e Predial, entre outros servidores das demais secretarias. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 17 de maio de 2022, Nelson Prez de Oliveira, Camarão, vereador PSDB. Está em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Coloco em votação. O requerimento está aprovado por unanimidade, passamos a leitura das indicações. O requerimento está aprovado por unanimidade, passamos a leitura das indicações. A estrada municipal Lourenço Pires de Jesus tem um grande fluxo de veículos diariamente, entre eles ônibus escolar, além de veículos de trabalho dos agricultores. Em alguns pontos da estrada exigem alguns buracos que colocam riscos motoristas. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 12 de maio de 2022, Valdinei Aparecido Mariano Franco, vereador MDB. Esqueci, foi mal. Indicação número 100, 2022. Indica manutenção com aterro na estrada do bairro Ribeirão Grande, sentido bairro Cartesal. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 12 de maio de 2022, Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Indicação número 101, 2022. Solicita manutenção da rede de iluminação pública nas ruas do Jardim Sinibaldi. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 13 de maio de 2022, Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Vandio Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Indicação número 102, 2022. Indica a substituição de linha de tubos no bairro Douradinho. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 13 de maio de 2022, José Nézio Xavier Lemes, vereador PP. Vandio Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Indicação número 103, 2022. Indica a limpeza de terreno na rua Salvador Olinda Silva. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 18 de maio de 2022, Adilson Castanho, vereador União Brasil. Indicação número 104, 2022. Solicita desassoreamento do Rio que liga o bairro Cartesal ao bairro Ribeirão Grande, principalmente na altura do quilômetro 111 da SP 250. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 19 de maio de 2022, Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Por ordem, presidente. Essa indicação poderia ler completa, presidente? Ah, aqui a gente tem horário, né? Hoje a gente tá com horário. Obrigado. Indicação número 104, de 2022. Autoria do vereador Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Senhor presidente, considerando que a Prefeitura Municipal de Pedade adquiriu uma máquina PC com a finalidade de realizar a limpeza e o desassoreamento dos rios, córregos e açudes de nosso município, considerando que essa é uma demanda antiga dos munícipes, pois praticamente em todos os bairros existem pontos assoreados, considerando que o Executivo deve possuir um levantamento dos pontos mais críticos, dentre os quais acredito que o ribeirão que liga o bairro Cartesal ao bairro Ribeirão Grande deve estar entre as prioridades. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades segmentais, que os trabalhos com a nova máquina PC se iniciem pelo rio que passa pelo bairro Cartesal e Ribeirão Grande, principalmente no trecho do quilômetro 111 da rodovia SP-250. Justificativa. Ocorre que esse trecho deve ser priorizado, pois em períodos de chuva ficam alagados. Plenário vereador Roberto Rolinda Silva, 19 de maio de 2022, Joacildo Xavier dos Santos, baiano do Cartesal, vereador PSD. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos a palavra aos inscritos em tema livre, primeiro vereador, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Sr. Presidente, dispensa as formalidades, nobres colegas vereadores, peço aos senhores, boa noite a todos. A população presente e o que nos acompanha pelo Facebook, né? Bom, o que eu tenho de dizer para vocês é o seguinte, que nós tivemos aí a nossa... Teve uma festa aí na dia 20 de maio, correu tudo bem, né? Graças ao bom Deus que todo mundo estava com vontade de fazer umas coisas. Não saiu do jeito que era para ter saído, mas do jeito que saiu também. Também vem aí de uma epidemia, né? Então, não deu tempo de pessoas se organizarem e para fazer, mas do jeito que foi feito já está bom demais. Eu acho que nós comemoramos e é o que valeu. Agora, é o seguinte, nós estamos vendo aí que está chegando essa PC nova aí, que o vereador aí pediu para que lê esse aí, porque ele já está sabendo mais ou menos que a máquina já vai para lá. Fazer o bairro que aqui é óbvio que é preciso, tem que fazer. Mas nós, gente, não podemos esquecer, não podemos esquecer que vem todo mundo batendo em cima disso daí. Com essa máquina, eu acho que é uma chance muito grande da gente poder limpar o nosso rio Pirapora. É uma chance muito grande, porque agora o custo vai ser menos. Agora, eu quero ver aonde que ele vai arrumar, aonde que vai ter que arrumar um cara experiente para trabalhar com isso aí. Isso daí também não é, porque eu estive vendo uma reportagem, acho que alguém viu uma reportagem aí ontem na Record, que um cara com 65 anos, 68 anos de idade, bicho, com experiência, uma bobeada que ele deu, ele caiu com máquina de tudo, buraco lá. Só não morreu por milagre mesmo, que saiu, ficou no meio d'água. Então, eu não sei o que pode ser feito, que não é fácil você trabalhar com uma reta, você trabalhar com uma patroa, uma coisa agora com uma máquina daquele tamanho, né? Mas eu tenho certeza que se a máquina está aí, alguém vai ter que ter vontade de trabalhar em cima daquilo ali, pegar e trabalhar para fazer. Mas nós temos, gente, que cobrar, principalmente, fazer esse rio Pirapora. Porque nós estamos aqui batendo em cima e a única chance que nós temos, que eu achava que era difícil, porque é um negócio que vai muito dinheiro, muito caro, e a máquina que era difícil está aí. E agora é só conversar com o prefeito e para ele começar essa obra aí, né? Que eu acho que seria uma coisa ótima para o nosso município, para que nós tenhamos esse rio Pirapora de volta, para não deixar morrer essa história do nosso município. Porque o rio Pirapora é uma história do nosso município, entendeu? Foi ali que começou. E nós não podemos, de jeito nenhum, deixar acabar essa riqueza que nós temos aqui. Agora, também tem uma. Não adianta, às vezes, você limpar se não tiver as nascentes também, né? As nascentes de água funcionando. Que esse daí já cabe ao pessoal da Casa da Agricultura ir até as nascentes e fazer um trabalho em cima disso daí. Para que essas nascentes que foram historiadas voltarem a minar a água. Porque também tem nascentes aí que estão acabando, né? Eu dei 800, 780, quase 800 nascentes que tem aqui nessa... Nessa cabeceira. E se não for em cima, não der em cima do pessoal, para o pessoal der uma conservada nessa nascente, não adianta nada também limpar o rio e as nascentes não ter água para sustentar. Mas eu acredito que com o trabalho que posso fazer, que já não vai ser mais difícil, né? Porque é o que nós acabamos de falar, que era o mais difícil, era a máquina. Essa máquina tem um potencial muito grande. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, ainda há tempo ainda, de nós conseguir salvar essa riqueza que nós temos no nosso município. E eu acho que também outra coisa que seria muito bom para a gente fazer, que o nosso secretário desse uma forcinha, saísse um pouco aí da casa, desse uma olhada, como tem gente lá que vem acompanhando isso aí já há uns 20 anos, que trabalha lá dentro da Casa da Agricultura. Você não vê essa gente se mexer, gente. Eles ficam lá dentro, lá, e não vê essa gente se mexer. Sabendo que nós temos aqui uma coisa que está se perdendo, e ele não se vira. Meu Deus do céu, custa ele pegar ele com o conhecimento que ele tem. Eu acompanhei. O presidente aqui, também, garanto que ele acompanhou o seu serviço. custa ele pegar e ver o agente. Nós estamos pedindo socorro. Socorro para o nosso rio Pirapora. Então, pedir socorro, alguém ajuda. Eu garanto, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se tiver um pouco de trabalho, um pouco de vontade, um pouco de força, eu tenho certeza que ninguém vai deixar perecer, do jeito que está perecendo esse rio Pirapora. Porque é só ir buscar recursos. Tem recurso para isso. Que o governo do Estado, ou seja federal, que não quer ajudar, ajudar nessa situação que estão passando por falta de água. e sabendo que nós temos água. É só o trabalho de cuidar dessa água. Então, a gente pede, já fizemos um ofício aqui, para que o nosso secretário da Agricultura venha dar uma explicação para nós aqui, para nós aqui na Câmara, para que ele explique para nós o que tem que ser feito, porque alguma coisa tem que ser feita. Porque não há dia danado a nós aqui, vereador. Todo mundo preocupado aqui. Todo mundo fala dessa... Mas não acontece nada. Não acontece nada, eu não sei até quando que vai isso aí. Eu acho que chegou um ponto que não dá para esperar mais. Nós não podemos esperar mais. De jeito nenhum. Então, carecidamente, secretário, se você estiver ouvindo, você vai vir aqui, e nós vamos ter que conversar para que você dê uma explicação para nós. Para nós recebermos, nós merecemos uma explicação de você, para que nós possamos dar uma resposta aos nossos munícipes. Porque estão todos preocupados. Estão todos preocupados, porque está chegando agora, vai ser um tempo sem chuva, inverno, não chove. Esse rio vai ficar aí, a Mestre vai ficar correndo aí, o quê? Uma polegada, duas polegadas de água. Vai ficar um fedor isso daí, que é a hora que para a chuva, aí fica um fedor, porque tem muito esgoto. Estão jogando muito esgoto ainda no rio. Então, nós precisamos que alguém dê alguma resposta para nós. Sim ou não? O que podemos fazer para que nós podamos chegar aqui ter sossego? Você chega num bar, aí todo mundo falando para a gente, o que vai acontecer? O que vocês estão querendo? Vocês não vão fazer nada lá para... Você entendeu? Agora sim, agora tem uma resposta. Chegou uma máquina, e essa máquina tem que estar lá trabalhando. Então, a esperança nossa agora, acho que de todos, não é só dos vereadores, de todos os municípios, ter que essa máquina que chegou tenha esse poder, o prefeito libera essa máquina para fazer esse tipo de coisa. Né? Então, presidente, eu acho que nós temos que estar bem preparados, aqueles que tiverem as perguntas para fazer, a hora que o secretário vem aqui, e conversar com o secretário. Eu acho que a gente tem que... Está certo, né? Nós temos que respeitar o secretário. Nós temos que fazer as perguntas adequadas. Mas ele tem que responder as perguntas nossas. E eu tenho certeza que a maioria do vereador vão fazer essa pergunta que eu estou falando hoje. Porque a preocupação é grande. A preocupação é muito grande, gente. Você imagina nós com uma fartura de água lá em cima e sem água aqui embaixo. Porque lá tem 800 nascentes. Mas a água não chega até aqui. Por que será? Não é verdade? Então, vocês devem concordar comigo que nós todos temos que bater em cima desse. Eu estou muito preocupado porque, logicamente, a gente até pode ser que não veja acontecer. Mas e os netos, crianças, filhos que estão vindo aí por aí e os futuros? Tem um minuto para concluir, né? Então, está bom. Não, não, não. Já está bom. Estou encerrando. Obrigado pelo... Então, vereador, vocês já estão sabendo. Vamos fazer força de quando o secretário vim aqui, todo mundo do vereador vim aqui para nós para nós para nós ter uma resposta concreta dele. O que ele vai falar para nós para nós poder expressar para o município e para o município ficar sabendo. Principalmente aqui, esse pessoal que tem aqui o Mercado Pereira, toda essa avenida aí quando a água desce aí que fica terrível. Obrigado pela compressão, senhor presidente. Eu que agradeço o nome do vereador. Próximo vereador escrito é o vereador Alexandre Pereira. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha através das redes sociais. A todos, boa noite. Eu me inscrevi já duas semanas atrás praticamente para esse espaço, pois se tratava, se trata do mês de maio, mês importante para nós, profissionais da saúde. No dia 12 de maio comemoramos o Dia Internacional do Enfermeiro, da Enfermagem. temos um projeto de lei de minha autoria que também passou por essa casa, que institui o Dia Municipal da Enfermagem também. E mais importante que esses dias é a aprovação pela Câmara dos Deputados da PL 2564, que trata-se do piso salarial dos profissionais de saúde. Mais que merecido. A gente espera que, de fato, seja sancionada essa lei, porque o país tem uma dívida histórica com nossos profissionais de saúde. Nós não saímos em plena pandemia para trabalhar arriscando nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, só por amor. Nós não trabalhamos 44 horas semanais sem o direito de errar, porque se a gente erra custa uma vida somente por amor. Não é? Nós não fazemos faculdade, residência, mestrado, doutorado somente por amor. O amor não enche a barriga, nós precisamos de reconhecimento. Temos outras lutas, outras brigas, o 30 Horas, por exemplo, inclusive, passou por essa casa, salvo me engano, 2014, um projeto de lei vinda do Executivo sobre o 30 Horas semanais, mas que, infelizmente, contemplou da enfermagem somente os enfermeiros, deixando técnicos, auxiliares fora desse projeto. Algo que, para quem trabalha na enfermagem, sabe que se não pode falar de enfermagem sem falar de equipe. E quem, de fato, coloca a mão na massa, quem, de fato, luta ali o dia a dia é o técnico de enfermagem, é o auxiliar de enfermagem. Então, não é justo que o enfermeiro seja contemplado e os técnicos de enfermagem, não. A gente lamenta, espero que a gente possa, quem sabe, ainda na nossa gestão, até porque é uma promessa de governo da atual administração às 30 horas que a gente possa também estar aprovando isso aqui nessa casa. Sobre o desfile, parabéns às escolas municipais que usaram muito o tema dos profissionais de saúde no desfile. Nos emocionou muito, nós que somos da área, porque a gente sabe o que passamos, o que sofremos. queria aqui parabenizar e que vocês soubessem o que é o profissional de enfermagem. A técnica Ludmilla, não sei se, acho que a maioria não sabia disso, seria homenageado na frente do palco, mas no momento que ela seria homenageada, ela estava atendendo uma pessoa que tinha caído na praça. Então, isso é ser profissional de enfermagem. Então, a gente merece, como eu disse, reconhecimento. Outro assunto que eu gostaria de falar aqui, hoje estivemos eu, vereador Vandi, acompanhando um engenheiro a respeito da SP79, que está tendo a pavimentação. Muitos munícipes nos cobrando, acredito que todos os nobres, a respeito da qualidade dessa pavimentação, será que vai ficar nisso, vai durar dois meses, três meses, um mês, mas a gente teve a informação de que aquilo ali nada mais é do que uma conservação do solo, da terraplanagem, que ainda não foi feito nem a pavimentação que consta no contrato. Então, eles passam a máquina, por causa da chuva, precisa jogar aquela camada, que inclusive é do próprio asfalto reciclado, e que ainda não chegou. Eles estão adquirindo todo o material, os insumos, para que tenha a quantidade necessária para que possa, de fato, fazer essa pavimentação. Eles pintam a faixa por questão de segurança, mas então, para a população ficar tranquila, que ainda, a camada asfáltica ainda não chegou, como se deve, como se consta em contrato. E o último tema que eu gostaria de falar, é a respeito de um projeto que passou nesta casa, vinda do Executivo, que trata-se do convênio, entre Prefeitura e DR, a qual agradeço os nobres colegas pela aprovação. Esse projeto, ele beneficia os bairros Bateia de Baixo e Caitezal, em quase 40 milhões de reais. Isso é fruto de fé, de perseverança, de inúmeras reuniões em São Paulo, com os deputados Alexandre Leite e Milton Leite, a qual eu agradeço. O município agradece pelo empenho, trabalharam muito para que isso fosse possível. fizemos diversas reuniões, uma com o prefeito, outra sem prefeito, mas é fato, foi anunciado e acredito que essa semana estaremos lá assinando o convênio e o que foi promessa há muito tempo atrás agora vai ser realidade. Bateia de Baixo e Caitezal terá pavimentação. Pois não, claro. Mas eu vi agora, eu vi esses dias no Face que o deputado Demir Cedido que está mandando uma verba ensinada a essa obra que vai sair de um milhão de reais. Agora, pergunto para o senhor, quem que está falando a verdade nessa história? Por favor. Pois não, sem problema. Um milhão de reais, o que a gente faz hoje em pavimentação? Pavimentação, um milhão de reais. A gente não faz um quilômetro. As obras ali, bater de baixo em quase quatro quilômetros, 12 milhões de reais aproximadamente. Bater Caitezal, quase sete quilômetros, quase 27 milhões de reais. Então, um milhão de reais. Isso aí nem é verba de deputado. Isso é verba do governo do estado, mas que o deputado Alexandre Leite coordena o programa de novas vicinais. Então, não é verba destinada de emenda parlamentar. Muito obrigado. presidência que agradece. Próximo vereador é o José Anésio. Presidente, adeus. Mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Maria Vicentina, população, funcionária dessa casa aqui, vocês que nos acompanham, boa noite a todos. Vereador Alexandre, acho que é de extrema importância essas obras. Está de parabéns. Está de parabéns aos deputados envolvidos. Quem vem ganhar é o município de Piedade, é o nosso povo, nossos agricultores que necessitam muito dessa melhoria mesmo. Eu cito também, além da grande importância da estrada do Caitezal, que é um fluxo muito grande, grande produção agrícola, também o Bateia, aquela subida, o Bateia ali, ela é muito a marcadoria que sai daquela região. Vem também, vereador, agradecer pelas palavras, quando eu comentei com o vereador Xandinho, alguma vez a gente faz algum discurso aqui, uma quebra do protocolo, quando o vereador falou, o discurso é seu, você tem direito do seu discurso, então, obrigado pelo apoio, muitas vezes nós temos que falar mesmo, não tem medo de falar. eu não vou ter medo de falar aquilo que eu acho que tem que ser falado. Bom, vereador Nelson, o senhor apontou aqui uns pontos sobre os nossos recursos hídricos. É de extrema, de grande preocupação mesmo, acho que o senhor foi muito feliz falar a coisa certa. em 2007, volto a lembrar, em 2007, nós tínhamos mais de 40 nascentes mortos no rio Pirapora, mais de 800 nascentes, a bacia do Pirapora e o rio Sarapui. Nós já tínhamos mais de 40 nascentes que não existiam mais. Eu conheci essas nascentes, até próximo da casa do vereador Mauro, eu lembro dessas nascentes, quando trabalhei como funcionário, fui fazer o projeto micro-bacia, e essa nascente não existia mais. e ela não recuperou mais. Essa nascente, por causa dessa situação que o nosso rio Pirapora está numa situação precária, porque não existe mais água, a água diminuiu muito. Portanto, que eu venho falar que essa PC, essa máquina que chegou, ela é de extrema importância para o município, acho que vem de encontro mesmo com a nossa necessidade. Só que tem uma coisa, também, tem que ter a reta também, uma máquina menor, porque tem ponto, que a PC não vai conseguir chegar. Então, tem que ter uma equipe, um funcionário qualificado para estar conduzindo essa PC, e mais, eu vejo uma equipe, presidente, também no entorno desse trabalho. Esse trabalho exige uma equipe. E é preocupante. Eu, no Estado, conversando com o nosso representante dessa BESP, perguntei para ele, viu, como é que está a água aqui? Ele falou, vereador, nós conseguimos, não acionamos o Sarapui, porque mudou um pouco a temperatura, então nós conseguimos ainda ter a água, se tivesse uma temperatura mais, mais elevado, com mais, nós já tínhamos que estar acionando o rio Sarapui. Um rio que sempre nós, eu conheci esse rio aí, né, Deus que, dos anos 70, até meados dos anos 90, era um rio forte, era um rio com afluentes, e esse rio Pirapora é preocupante. Como também a situação do Sarapui não está legal não também, eles já estão com um projeto pensando em um outro rio também. Então veja bem, é preocupante, a preocupação é grande sobre o nosso recurso rito. A represa de Tuporaranga, eu estou todo final de semana ali, ela, cada 10 anos ela tinha queda, agora, 7 anos, ela já teve uma queda e falta 4 metros para chegar no nível, que ela sempre chegou. Tem uma água, só que tem uma coisa, eu olho assim, como o vereador colocou aqui, vai fazer o desastoramento, é de extrema importância, só que tem uma coisa, vereador, e vereadores aqui, nós temos que pensar nas propriedades também, porque quando, aonde que guarda a água, é com aquelas bacias de contenção, é aquela água que desce da estraga, tem que guardar ela ali, armazenar ela ali. Então nós temos que ser olhados, nossos agricultores, com um olhar com mais carinho, tem que ter um olhar como o vereador colocou, um olhar mais específico para quem produz alimento. Olha, na festa de Santo Isidoro, a potência de trator, como o nosso povo é trabalhador, estava ali, aqui no desfile também, agora veja bem, um departamento que representa o município, que é a economia, não só de pedado, viu gente, eu conversando com o munícipe, onde nós falamos, quando o agricultor ganha dinheiro aqui, além de movimentar o nosso comércio local, que o agricultor faz a coisa acontecer, o nosso produto sai daqui, atende o estado do estado de São Paulo, tanto vai para o seado, quanto vai para o interior também, e o nosso produto consegue chegar ao norte do país e ao estado de Manaus. Lá, está gerando emprego também, o produto sai aqui, além de estar pagando os impostos, que circulam até chegar a outros estados, lá, vai estar gerando emprego no outro lado, no país inteiro. Como que o nosso agricultor aqui fica abandonado, sem um olhar específico, aquele olhar que o técnico vai até a propriedade e fala, eu estou aqui, quais as demandas, o que nós podemos ajudar, o que nós podemos fazer, é como o vereador colocou, eu trabalhei ali mais de sete anos, eu fazia o trabalho de campo, eu ia de encontro com o agricultor, ouvia o câmero do agricultor, eles questionavam, eu trazia as demandas para o departamento e colocava na mão dos meus superiores lá, o que teria que ser feito, a vereadora era a prefeita Maria Vicentina, tive um apoio grande para desenvolver esse daí, todo esse trabalho, era o vereador Adilson, aqui, tive um apoio muito grande do legislativo, eu não tive um problema com nenhum dos vereadores, vereador Adilson, vereador Nelson, vereador Chuca, que estavam no mandato, então eu consegui como funcionário público e cargo comissionado, fazer um trabalho junto com o legislativo, nunca tive problema, o município ia me procurar, olha, conversar com o vereador, nossa, o vereador está desenvolvendo um grande trabalho no legislativo, então o que acontece, vereador não é inimigo de diretor, não é inimigo de secretário, nem de prefeito, vereador é amigo do povo, o vereador, quando ele aponta algo, é porque ele foi procurado, e volto, lembrar de novo aqui, nós fomos eleitos democraticamente, nós fomos escolhidos pela população, então nós temos que ser ouvidos mesmo, nós temos que ser ouvidos, e quando nós levamos as demandas, o senhor primeiro tem uma parte, senhor vereador, por favor, veja bem, então, a preocupação, no momento, nossa, o senhor acabou de falar sobre os tanques, além de, a limpeza do tanque, segurar, aquelas areias que vai para o rio Pirapora, ele fica ali, já é um tipo de condição, queira ou não queira, já é uma condição, a água para no tanque, mas nós não estamos conseguindo nem pegar a liberação para limpar os tanques, imagina daqui uns dias, é isso que nós precisamos bater em cima disso aí, vereador, para que eles consigam liberar para nós, para o lavrador limpar o tanque, não está pedindo para ninguém, só está pedindo para uma liberação que tem uma lei aí que autoriza o produtor, mas o produtor vai lá pedir lá, eles não dão, não sei o que está acontecendo, precisa ver o que está acontecendo, obrigado. E o plano, eu que agradeço, vereador, e o plano do atual prefeito, Geraldinho, o plano de governo dele eu acompanhei, e tenho ainda o plano de governo lá, era um plano assim, bem trabalhado mesmo, essas demandas que não foi conseguido antes, ele trabalhou bem dentro do plano de governo, e principalmente agricultura, para fazer um grande trabalho junto com o nosso agricultor, o plano ele chegou bem trabalhado, então, é preocupante a falta de água, falta de água é muito preocupante, porque eu apontei várias vezes, fomos com o vereador Mauro, várias vezes em Botucatu, né vereador, é onde nós levamos já a demanda e a situação do nosso Rio Piraporo do Zemaio, o vereador me acompanhou, o vereador Samuel também, né, ex-vereador Samuel, então nós já apontamos o que está acontecendo hoje, e quando eu falei lá, do trabalho lá de 2007, 2008, que eu entrei a trabalhar, hoje realmente está acontecendo, então não adianta, gente que acompanha, nós que somos do município, nós que conhecemos as demandas do nosso município, essa Casa de Lenho, os vereadores aqui, é um grande parceiro da administração, e é o povo que nos procura, eu recebo 50, 60 mensagens por dia, é normal, e agradeço esse povo que me procura, que me procura as demandas, a estrada, é isso aqui, e é isso mesmo, então, venho também aqui falar do aniversário, acho que foi, graças a Deus, aconteceu tudo bem, foi bacana, bacana, parabéns a todos envolvidos, parabéns às escolas também, e venho finalizar aqui, vereador Xandinho, todo o pessoal da saúde, eu sempre coloco, são os anjos aqui na terra, os enfermeiros fazem um grande trabalho, olha, eu não tenho que reclamar, só tenho que agradecer, tanto no pronto-socorro, quando a gente vai lá, como na Santa Casa, a gente é muito bem atendido, cuido com o maior carinho, então, tem todo o meu carinho, portanto, no Dia Internacional do Enfermeiro, eu coloquei um agradecimento, e finalizo, falando, todos os profissionais, independente de sua categoria, aquele que trabalha honesto, aquele que faz a diferença no nosso país aqui, e tem todo o nosso carinho, nosso respeito. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, vereador. Próximo vereador, é o vereador Alexandre, Alex Pinheiro da Silva, desculpa. Nós estamos com algum problema da campainha aqui? Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários da casa, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, boa noite a todos. Quero aqui também aproveitar a oportunidade, e dar os parabéns pela honestidade da cidade, foi muito bonito os desfiles e tudo o que aconteceu na nossa cidade, bem por certo que essa festa, graças a Deus, ajudou as entidades a conseguir recursos para manter o seu dia a dia. A arrecadação foi em prol das entidades aí, então eu dou parabéns à prefeitura pelo trabalho que foi feito. Quero aqui registrar também, comemoramos no dia 20, 68 anos da Igreja Assembleia de Deus do Belém, do Campo de Piedade, onde eu faço parte, sou membro dessa igreja, quero aqui deixar registrado e mandar um abraço ao pastor Israel Padilha, que é nosso pastor presidente do Campo de Piedade, todos os obreiros e todos os membros da igreja que faz um belo trabalho no nosso município, 68 anos, no Mestre 68 Dias, tem trabalhado junto com toda a administração do município de Piedade, uma igreja que trabalha junto e eu louvo a Deus por isso, quero aqui deixar registrado isso aí. Mas as festas acabaram, agora vamos aos trabalhos, quero aqui falar nessa noite, conversei esses dias com o secretário e continua acontecendo ali no bairro do Ciriaco, quando chove, os motoristas dos ônibus escolares, eles param lá em cima e não descem buscar nossas crianças. Acho um pouco estranho porque os ônibus de linha descem buscar as pessoas que usam os ônibus e por que não os escolaram descer? Achei um pouco estranho isso aí, eu passei isso para o secretário também, para ver se toma alguma providência, porque os nossos alunos é direito da criança, nós pagamos por isso, e se quando não busca as crianças lá embaixo, tem algum desconto aí, o secretário verificar se a empresa tem algum desconto, porque eu acho que a gente paga em dia, nosso município paga em dia, qualquer empresa que chega aqui, creio que continua pagando em dia aí, quando eu trabalhei ali na prefeitura, setor de compras, na gestão da nova vereadora Maria Vicentina, trabalhei no setor de compras ali, em sete dias pagava bem certinho todas as empresas que prestavam serviço ao município, então eu acho que a empresa não tem o porquê não pegar as crianças lá embaixo, tem que pegar porque está sendo paga em dia, se não tiver paga em dia, pode nos procurar que a gente vai cobrar a administração, mas eu acredito que está sendo paga em dia. Quero aqui também falar nessa noite e estamos já fazendo um pedido para que a Electro venha aqui, presidente, junto com o nosso vereador Tatu, e para que a Electro venha aqui falar algo porque está tão defasado o nosso município aqui com o seu trabalho, fraco, ruim, cinco anos de mandato aqui, nunca vi uma empresa tão ruim como a Electro. Então, não faz o seu serviço, colocou umas LEDs aí e não arruma, né, a administração fica aí a ver navios porque foi prometido arrumar até agora nada e é complicado isso. Então, espero que esse ofício chegue à mão do responsável da Electro e disposto aqui vem aqui explicar o porquê está tão defasado o serviço da Electro em nossa cidade. Muito ruim, péssimo. Queria aqui registrar também, venho falado muito sempre nessa tribuna e enquanto estiver faltando vou falar. O remédio de alto custo continua faltando no nosso município e é preocupante. Conversei hoje com um baiano ali do Cartesal, nosso vereador aqui e tem uma criança, presidente, nosso município aqui que ela usa um remédio e faz mais de três meses que não vence remédio e a mãe ela está pegando dinheiro de pagar a conta de luz porque ela paga 500 reais de conta de luz, presidente, porque ela usa um aparelho para sua filha e ela paga 500 reais de conta de luz então ela deixou de pagar a luz para comprar o remédio e agora não tem o dinheiro para pagar a luz e também não tem o remédio. É preocupante as mídias ficam colocando em televisões, redes sociais, governadores, né, que em 2022 os brasileiros já pagou mais de um trilhão de imposto. Tatu, um trilhão e não tem um remédio de 400 reais para essa criança. É uma vergonha. mas enquanto eu estiver aqui estarei cobrando já mandei um ofício para o deputado já cobrei o deputado também para cobrar porque tem que nos ajudar lá na LESP né, e vou continuar cobrando para que o remédio chegue para a população para as pessoas que precisa e não é só essa criança eu dei só um exemplo aqui falei com o novo vereador ali eu tenho uns quatro pedidos de remédio de autocurso ele também tem pedido e todos os vereadores com certeza que tem e aí o povo vem atrás de nós aqui porque não tem acesso lá em cima porque eles não cumprem a palavra deles poxa cumpra a sua palavra cumpra a palavra com o munícipe não só que em piedade em outra região isso também está faltando aí mas eu quero salientar aqui para a piedade cumpra a sua palavra na saúde aqui se tem dinheiro está sobrando dinheiro por que não investir na saúde por que não dar o remédio para quem está precisando para essa mãe que está ali não sabe o que fazer se paga energia com três atrasado ou se dá o remédio para a filha se der o remédio para a filha não vai ter energia para a filha usar o aparelho que usa é uma vergonha isso aí mas estarei cobrando sempre estarei aqui na tribuna cobrando até essas pessoas até o nosso município regularizar esse remédio de autocurso que é uma vergonha uma vergonha quero aqui também falar nessa noite fiz aqui um requerimento pedindo para que o prefeito fizesse um estudo no município de piedade isso é importante para o município para colocar mais aparelho de exercícios no nosso município temos apenas um lá na pista de caminhada e são coisas baratas não são coisas caras que pode até fazer parceria com serrarias dar uma dica aí para a prefeitura e colocar esses aparelhos de exercícios para as pessoas poderem fazer mais exercícios a gente quando vai no médico o médico sempre recomenda para cada um de nós ou fala né fazer exercício né Xandinho sei que eu vou era da saúde vereador permita uma parte pode falar vereador é o seguinte veja bem o senhor questionou o negócio do remédio aí que é um negócio preocupante nessa situação aí o que que deve fazer porque se depender desses políticos aí o remédio não vai vir e a criança como é que vai ficar como é que vai ficar essas pessoas diga para mim o que que tem que fazer eu acho que tem que pegar reunir as pessoas que tem mais condição e comprar esse remédio para essa criança para porque se não vão deixar essa criança morrer por falta desse remédio não é verdade então eu acho que como 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 é até para mim já já aconteceu isso aí agora não é ficar dependendo desses caras desses políticos lá de cima lá que dá até vergonha de falar o nome deles porque receberam lá cinco bilhões de dinheiro para fazer a campanha para governador senador e deputado e não tem dinheiro para comprar mandar dinheiro para o município comprar o remédio que são obrigação neles né então o que que vai fazer agora eu acho que vereador eu uma coisa eu digo para o senhor eu acho que a gente tem que ter um pouco de consciência todo nós tem que ter consciência para não deixar faltar esse remédio porque se depender dos políticos a criança lá vai morrer certo obrigado concordo plenamente vereador muito bem vereador parece que conclua a desculpa a parte que venceu perdão obrigado pelas palavras vereadores realmente depois se no final da sessão está ali passando o nome da criança alguém puder ajudar estamos correndo atrás para ver o que a gente consegue mas com certeza é uma vergonha mas temos que cobrar essas pessoas não devemos que ficar calados aqui temos que cobrar essas pessoas porque daqui uns 60 dias essas pessoas vão estar aqui no nosso município pedindo voto e prometendo coisas que será que vão ser cumpridas então temos que cobrar o quanto antes para que possa ser cumprido antes e fazer o papel deles porque se fosse nós tivesse prometido com certeza a gente tinha cumprido vereador como o senhor também falou pode falar eu quero parabenizá-lo por isso essa luta de de estarmos buscando soluções porque nós temos o conhecimento dessa criança temos de um outro e quantos estão ainda esperando por essa medicação hoje nós podemos resolver claro o problema de uma pessoa mas nós estamos repetidamente trazendo essa questão em pauta e a gente não vê solução não vê uma saída claro que a saída é buscar respostas através da secretaria através do ministério da saúde alguma coisa quem se responsabiliza por isso quem que vai se responsabilizar por uma vida certo então é uma luta de de tamanha prioridade porque medicação ela pode sim salvar muitas vidas ou mesmo aliviar o sofrimento de tantos outros Obrigado pela pela colocação realmente um tratamento hoje interrompido pode até o novo vereador Xandinho esclarecer melhor fica muito mais caro para o governo e nós nem sabemos se a pessoa vai conseguir fazer aquele tratamento depois gente não é brincadeira então pode falar o que eu gostaria de saber sobre esses remédios de custo alto aqui no estado de São Paulo quem é responsável por isso então o governo do estado seria o governo do estado exatamente nós estamos cobrando com requerimento cobrando também os deputados que eu conheço que a gente está cobrando se eu puder também cobrar os deputados lá que o senhor conhece é importante quanto mais pessoas nessa luta é melhor a gente quer que seja cumprido a lei então já faz muito tempo que essa essa isso só pela ordem o tempo tem que ser falado e encerrar mas não vira discussão é que eu estava falando ele ele me cortou pode falar presidente pode falar então essa essa criança a gente já ajudou bastante e precisamos ajudar mais você entendeu o problema é que a gente manda ofício corre atrás e eles não dão resposta e aí tem que juntar com as pessoas para poder pagar a conta de luz você entendeu para tentar comprar remédio para a criança que a criança ela paga 500 reais de energia é porque a criança fica o tempo todo no balão de oxigênio é isso aí obrigado teria que ter uma atenção especial não só para essa criança mas para todas as pessoas que estão precisando nesse momento desse auxílio porque só quem precisa que sabe só quem está precisando que está passando essa dificuldade nesse momento nobre vereador permite uma parte já que foi levantada aqui a questão gostaria de contribuir a questão de responsabilidade gostaria de contribuir com a discussão sobre o ponto de vista jurídico eu ia eu pretendia pretendo falar isso no tema livre mas não sei se vai dar tempo vou aproveitar esse restante do tempo do aparte para poder falar os remédios são fornecidos pelo sistema único de saúde SUS que é um programa do governo federal a saúde e responsabilidade em conjunto do governo federal governo do estado e município tanto que se entrar como ação judicial hoje você pode acionar mais de um ente federativo entendeu então só para deixar essa questão esclarecida depois eu vou debater mais sobre essa responsabilidade e o que a gente pode fazer para para exigir em conjunto dos três poderes essa que esse problema seja resolvido que você tem toda razão parabéns pelos questionamentos obrigado infelizmente nem com ordem judicial está sendo cumprida então está bem difícil mesmo mas é muito bom a sua colocação quero aqui só aproveitar o resto do tempo aqui estava falando sobre os aparelhos de exercícios e fiz aqui um requerimento pedindo para que o prefeito faça um estudo aí e nós estamos falando sobre saúde né se fazer exercício é menos remédio e mais saúde né para a pessoa e quero aqui aproveitar a oportunidade como o vereador Alexandre falou aqui sobre as rodovias está sendo recapiada aí está sendo feita as melhorias estive falando com o senhor Wilson semana passada e continuarei cobrando ele e sobre as rotatórias do nosso município precisa fazer rotatória no Juru Pará no Pirapodão e no Miguel Russo tivemos um evento ali de tratores do Miguel Russo preocupante para entrar ali no bairro e ali gente entra entra nossos filhos nossos avós nossos tios entra no bairro ali mais um minuto né presidente entra no bairro olha o perigo que é não só ali nos Ortiz só estou colocando os Ortiz mas em Miguel Russo todos esses ônibus escolares eles atravessam essas pistas e até quando vai continuar atravessando a pista até quando então espero que que nessas melhorias aí possa estar fazendo a rotatória que não que disseram que estava incluída no meu último requerimento conversando com com o seu Wilson agora ele disse que nessa etapa não só na próxima etapa mas enquanto eu estiver aqui na Câmara Municipal estarei lutando para que essas rotatórias sejam realidade no nosso município e traga segurança para todos os moradores do bairro de Jurupará Piraporão Miguel Russo e os Ortiz obrigado presidente presidência que agradece o próximo vereador sou eu Ney por favor excelentíssima mesa constituída nobres pares os colaboradores desta casa população que nos acompanha boa noite a todos quero iniciar a minha fala a respeito das festividades da cidade a gente sabe que nunca consegue agradar a todos muitos queriam melhores shows cantores mais famosos enfim mas eu digo que os melhores shows nem sempre são os cantores mais famosos porque tudo que eu vi e que eu assisti o meu agrado está de parabéns está de parabéns cada um tem um segmento de música que mais aprecia mas eu vi o show de rock estava maravilhoso uma banda que sabe cantar que sabe o que está fazendo os nossos artistas locais que é um show a parte ontem tinha alguns outros compromissos não consegui acompanhar no parque o dia todo enfim mas de um modo geral foi muito lindo as escolas estão de parabéns a retomada aí da tratorada como é chamado enfim todos envolvidos para alegrar o dia do aniversário da cidade estão de parabéns iniciei ali na na praça da matriz cheguei ali por volta das 5 e meia da manhã para acompanhar a alvorada foi muito lindo muito lindo muito emocionante para mim foi muito emocionante confesso que eu nunca tenho assistido tenho 46 anos de idade nunca tinha assistido mas fiquei maravilhado com tudo aquilo e também parabenizar todos os funcionários da prefeitura envolvido tem ali as meninas rapazes enfim todo mundo que trabalha desde as 5 da manhã com a sensação térmica de 2 graus estavam ali empenhados para alegar e abrilhantar e também não posso deixar de registrar aqui a nossa sessão solene foi maravilhosa foi uma sessão memorável já participei de várias mas essa marcou muito foi muito linda a casa cheia e nesse quesito de aniversário da cidade estão todos para o meu ver de parabéns prefeito está de parabéns toda a sua equipe todos os envolvidos nós aqui funcionários da casa eu estava muito emocionado naquele dia não sei se se agradeceu não mas eu quero agradecer muito todos vocês porque sem vocês não seria possível acontecer o Rodrigo que foi o o maestro foi quem conduziu você está de parabéns em seu nome agradeço todos os profissionais nessa casa Xandinho o que você falou aqui é muito verdade né não basta bater palma não basta agradecer enfim todos trabalham todos buscam uma profissão para dar uma estrutura para sua família esse é o caminho raramente um que pensa só nele mas na maioria das vezes ele busca estuda faz tudo para dar uma estrutura melhor para sua família e vocês enfrentaram um período que arriscaram suas vidas e muitos deles levou o problema para dentro da casa a grande maioria teve a felicidade de vencer a doença mas nem todos a gente sabe que tem médicos que levou para dentro da casa enfermeiros que levou para dentro da casa e perdeu um familiar então tá certo tem que lutar tenho meu respeito tenho meu apoio eu tive a infelicidade de ser acometido por duas vezes a segunda graças a Deus não precisei de internação mas a primeira eu passei 13 dias dentro de um hospital e os anjos da madrugada eram os enfermeiros que quando ele chegava voltava a sensação que eu ainda tenho chance porque o meu quadro foi muito complicado eu completamente ilúcido assistindo tudo aquilo então por muitas vezes acordava até meio que assustado porque vestidos com máscara com luvas né com toda aquela proteção o cenário era muito triste pra mim foi muito triste e eu só tenho gratidão a vocês aos profissionais da saúde e vocês merecem o total reconhecimento foi falado aqui também da questão da aquisição dessa nova máquina dessa PC realmente é preocupante o que o Nelson falou é uma verdade eu acredito que ali na garagem tem profissionais que se não tiver total domínio da situação com um curso ou outro horas de curso eles vão conseguir operar essa PC e vai ser um sucesso no nosso município é uma aquisição que há muitos anos precisava ser feita o prefeito foi destimido não teve medo encarou tá aí é patrimônio nosso nós temos que torcer e ajudar no que for preciso pra que verdadeiramente isso faça funcionamento elencar prioridades não é o nosso papel mas alguma coisa a gente entende todos os lugares precisam todos os bairros precisam mas o Rio Pirapora é indiscutível essa questão por quê? porque o Rio Pirapora abastece o nosso município e não é tão simples uma licença pra uma intervenção em área de APP vamos enfrentar locais alagados com dificuldade pro equipamento chegar casas às margens do Rio né plantações enfim não é tão simples nós temos que acreditar que o mais difícil a gente tem é o equipamento e vai dar tudo certo situação ali do Ribeirão já é de longa data né deve ter uma pilha de indicações de requerimentos de pedidos eu já fiz fiz vídeo fui pedir né deve ter uma pilha de pedidos tem que ser feito tem que ser feito como eu disse não sou eu que vou elencar prioridades né lógico que ali é um curso menor de Rio né mas a gente sabe também tem as questões de invasão de APP como vai ser lidado com isso muitas pessoas não vão deixar entrar estragar sua propriedade porque é um equipamento grande onde ela passar vai fazer um estrago aí eu pergunto será que todos vão estar engajados nessa hora de defender a causa pública de ver um bem comum fica esse fica esse questionamento nós temos que pensar no que não atender um pedido atender um pedido que atende inúmeras pessoas né pra isso que o poder público é constituído pra que não se trate de favores faz uma coisinha aqui uma coisinha ali pontual e a necessidade como um todo como que fica nós vereadores fazemos sim os pedidos mas nós temos que privar pelo pela ação da prefeitura que atenda um global que atenda um município na maior quantidade possível por vez essa é a verdade quando a gente pede uma estrada ali anda inúmeras pessoas quando a gente pede um desastoreamento de um rio atende inúmeras pessoas que é o caso do rio Pirapora se não fizer nada esqueça nós vamos ter falta d'água salto de Pirapora salto de Pirapora não, perdão salto está já com racionamento de água nem chegou a estiagem então vai apertar o nosso município pode ter certeza foi falado aqui nessa tribuna a gente fica feliz né e se Deus quiser vão assinar mesmo o convênio aí no decorrer da semana que é a estrada da Bateia estrada do Caitezal mas há de se entender que teve sim uma movimentação da família Leite como um todo é uma pasta que eles têm uma pessoa lá dentro deles como essa pasta já transitou na mão de outros deputados enfim mas a gente sabe que o montante de 40 milhões não é emenda de um deputado como foi dito aqui e muito verdadeiro pela parte do Xandinho isso daí é um trabalho do deputado para beneficiar o município que é o nosso que está sendo privilegiado mas 40 milhões um deputado não tem esse poder de emenda é fato né foi falado também nessa tribuna aqui que ele doou pagou o projeto isso é algo para ser louvado né é algo que sem o projeto piedade não estaria nem incluído né não sei se ele pagou com dinheiro próprio não sei qual que foi o remanejamento né mas a gente sabe que o montante de 40 milhões é somente um governador que tem esse poder de destinar para o município mas fica aqui os agradecimentos o mínimo que a casa poderia fazer com aquele projeto é votar favorável obviamente que a única forma dele caminhar que é um convênio uma parceria do município autorizando as intervenções por parte do DR por parte do DR poder intervir nas estradas né se tem alguma coisa no caminho que precisa ser desapropriado enfim para ter a liberdade de trabalhar no município esse é o projeto que tramitou nessa casa vou concluir não vou conseguir falar tudo né que eu tinha aqui para falar mas existe uma grande preocupação e eu quero deixar registrado nós o município de piedade está tendo problema com a telefônica nós tivemos no mandato passado um grande problema foi pago mais de 600 mil reais de conta se não me falha a mente em uma conta falsa da telefônica e isso está trazendo um grande agravo para o município e vai estourar agora por quê? porque a telefônica não quer ligar mais telefone no monte de prédios público nosso esse é um problema que essa casa tem que se atentar vê onde foi parar esse dinheiro né e nós ficamos com esse problema agradeço a todos próximo vereador o nobre vereador Wandy Augusto boa noite senhor presidente mesa constituída nobres pares público aqui presente público que nos acompanha servidores da casa realmente esse último tema tratado aqui pelo presidente realmente existiu era um dos temas que estava anotado aqui para eu tratar sobre essa conta piedade possuiu uma conta de mais de meio milhão com a telefônica ao final do ano ao final do do mandato do ano de 2020 do mandato do prefeito Tadeu ele para para quitar a conta pediu para que fosse gerado um boleto e não se sabe o que aconteceu o boleto era falso foi pago e esse dinheiro foi para uma conta falsa e o município perdeu os 500 mil reais o município perdeu não né o pagador de imposto perdeu 500 mil reais sempre bom citar e o município não conseguiu saudar essa dívida que agora a telefônica vem nos cobrando mas o tema já foi passado o tema que eu quero tratar aqui é um tema batido a nossa Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura no ano passado eu fiz algumas denúncias sobre represamento de rio sobre desvio de rio sobre supressão de mata e até agora a gente não teve uma posição a gente não teve uma autuação a gente não teve nada por parte da Secretaria e a Secretaria toda vez que questionado fala que passou para a DAE para a CETESB para os órgãos estaduais competentes mas a Secretaria é o órgão municipal competente para fazer essa autuação não para passar para frente porque passar para frente eu mesmo teria passado e agora não vem acontecendo um dos casos aconteceu no bairro dos leites muitas pessoas estão sem água porque um munícipe é claro ele tinha interesse de armazenar água para lavoura tudo mas ele não pensou no próximo e esse não pensar no próximo acabou prejudicando a todos que acabaram ficando sem água eu fiz a denúncia com muito custo que eu consegui levar alguém da Secretaria de Meio Ambiente no local para ver em loco que aquilo realmente havia acontecido tiramos foto e as fotos foram encaminhadas para o DAE para a CETES para a Polícia Ambiental mas a Prefeitura Municipal não fez nada não fez nada porque nós não temos fiscal de meio ambiente é urgente a contratação de fiscal de meio ambiente aqui no nosso município muitos vereadores subiram aqui falaram sobre o Rio Pirapora sobre assoreamento sobre obras nas margens do rio se nós não tivermos o fiscal de meio ambiente para fazer essas autuações nós teremos problema nós já estamos tendo problema gastamos muito dinheiro para a gente conseguir trazer água do Rio Sarapuí porque o Rio Pirapora não está mais dando conta porque as pessoas estão matando as nossas nascentes quem falar em nascente eu não posso deixar de citar a cabeceira do Rio Pirapora aquele caso da pedreira eu peguei dois exemplos essa semana que saíram na mídia que foi no município de Maceió que está afundando graças a uma mineradora e o município de Piatã na Bahia que é um município que vem apresentando vários desabamentos de casa também por conta de uma mineradora uma mineradora que se instalou com a promessa de gerar emprego gerar desenvolvimento e vem acabando com a região as pessoas estão perdendo suas casas por conta dessa mineradora a mesma coisa que aconteceu em Maceió muitas pessoas agora não vou saber o número exato mas são muitas e muitas casas desabaram ruíram ou foram interditadas por riscos de virar ruína por conta de uma mineradora isso é só um exemplo do que aconteceu nos municípios que autorizaram esse tipo de atividade extrativista então a gente não pode permitir tem um projeto de minha autoria protocolado nessa casa que a mineradora se instale na pedreira aqui do bairro do Piraporinha aqui também estou nessa tribuna para fazer uma cobrança uma cobrança pública ao nosso executivo vem há mais de seis meses cobrando a regulamentação do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 9º do nosso plano diretor veio com um pequeno erro na hora que mandaram o plano diretor para cá para não atrasar o plano nós mudamos por meio de emenda inclusive de minha autoria que eles poderiam regulamentar depois e não regulamentou faz quase um ano que a gente aprovou o plano diretor e isso não foi regulamentado e é uma coisa que é o coração do plano diretor o plano diretor serve para ordenar o município serve para direcionar para que lado o município vai crescer e esse inciso que falta regulamentação é o inciso que fala quando uma propriedade vai ser subutilizada e por que eu faço essa cobrança todos sabem aqui não é segredo para ninguém que um dos projetos que eu quero protocolar nessa casa é o IPTU progressivo antes que as pessoas que estão assistindo se assustem IPTU progressivo não é subir o imposto não é subir o IPTU das pessoas o IPTU progressivo é fazer com que as pessoas que tem imóveis abandonados terrenos ou casas abandonadas na região central da cidade paguem mais imposto por isso para que dessa forma elas sejam incentivadas a dar uma finalidade a nossa Constituição Federal já vem falando da função social do imóvel é falado no Estatuto das Cidades é falado no Plano Diretor a ONU fala isso em todo lugar a gente fala da bendita da função social do imóvel se você quer ter um imóvel você construa nele faça uma horta comunitária abre estacionamento nosso município tem problema com vaga faz um estacionamento público aluga para alguém fazer um estacionamento aluga para alguém por um trailer faça qualquer coisa faça casinha para pôr cachorro abandonado de rua qualquer coisa mas não deixe abandonado se quer deixar abandonado venda mas muita gente com um grande poder econômico compra esses terrenos e garante a especulação imobiliária só que quando a gente hoje um terreno vamos dar um exemplo de custo 1x amanhã a prefeitura o poder público com o dinheiro de todos os pagadores de impostos eu pago o Zanésio paga Maurinho paga todo todo piedadense paga imposto com o dinheiro de todo piedadense a prefeitura vai levar água encanada vai levar esgoto vai levar iluminação pública pavimentação segurança isso não foi o cara que investiu isso que investiu foi o poder público e vai valorizar o terreno privado e esse terreno privado com essa valorização não teve nenhuma função social porque ele estava parado então a gente não pode permitir que esses terrenos que estão lá parados sendo valorizados graças a investimento público não tenham mecanismo que faça com que eles entrem de novo no mercado porque isso faz baixar o valor do aluguel por exemplo permitiu uma parte nobre é muito oportuna essa discussão é uma discussão porque por vários motivos como você bem explanou esses terrenos já estão em áreas há muito tempo que o poder público fez o investimento e aí falta o que oferta de terrenos e consequentemente oferta de moradia isso força com que o município cresça inclusive desordenadamente para outros cantos porque não consegue utilizar da estrutura que já tem aqui e que o poder público já investiu e aí para poder expandir o poder público tem que investir mais ainda sendo que ele já fez o investimento aqui então fica totalmente sem utilização e isso é péssimo para o município então a gente precisa muito discutir essa questão porque eu vejo terrenos aqui há 50 anos encravados no centro da cidade sem utilização nenhuma obrigado exatamente é essa especulação imobiliária que faz com que comecem a surgir cada vez mais loteamentos clandestinos aí esses loteamentos acabam aterrando nossos nascentes e isso gera um problema é um ciclo vicioso que só gera problema para o nosso município e não só para o nosso município isso aqui não é um problema peculiar de piedade é um problema é um problema do mundo todo e aí para quem nunca pensei nisso pega aqui do fórum e sobe até o coração de Jesus aqui é a capela do Jacoeiro veja quantos lotes tem parados de esquina veja na rua da câmara pega ali perto da secreta de educação perto do conservatório quantos lotes vazios abandonados quantas casas a gente tem fechada no centro da cidade a gente teve até agora parece que começaram a mexer mas ali em frente àquele posto do lado do correio aqui na travessa dos mascates eu tenho 26 anos eu nunca vi o que foi aquilo ali eu sempre vi aquilo ali em ruína é um outro estudo foi muito batido aqui hoje a questão do por favor não parte vereador é engraçado que as pessoas que tem essas propriedades de que eles investirem aqui fiquem investindo ao redor do município e deixa valorizando aqui eu sou a favor do seu projeto viu agradeço vereador imensamente seu apoio e para que esse projeto seja protocolado a gente só precisa dessa regularização que é bom não esquecer que eu vim aqui expliquei o que é o plano diretor o IPTU progressivo e não expliquei e acabei aqui fugindo é minha cobrança por favor que o poder executivo regulamente esse artigo para que a gente consiga apresentar esse projeto finalmente aqui foi muito batido a questão dos medicamentos de alto custo eu já citei outra vez nessa tribuna e vou citar de novo há um estudo do professor Darcy Martins na sua tese de doutorado pelo INSPER os medicamentos comprados por pressão judicial e aqui eu quero deixar claro que eu não sou contra a pressão judicial pelo contrário eu sou a favor que quem está sem remédio entre logo com a ação para garantir o remédio é um problema do poder público se o poder público não fez o que tinha que fazer mas os medicamentos comprados sob pressão judicial tem um preço em média 44% maior do que se ele fosse comprado na data certa ou seja a falta de organização do poder público vai custar no nosso bolso além de estar matando as pessoas porque estão sem remédio além de estar prejudicando a vida das pessoas vai prejudicar o nosso orçamento porque na hora que tiver que comprar vai comprar com quase 50% do valor maior isso é inadmissível um estado uma locomotiva que é São Paulo não forneceu os medicamentos e aí a gente compra mais caro é o cúmulo da falta de gestão e isso não é uma crítica que eu faço ao governo estadual ao governo federal ao governo municipal a gente não pode deixar faltar medicamento é o básico e aqui vou não vou aproveitar porque eu não tenho mais tempo não obrigado nobres próximo vereador inscrito é o vereador Valdinei temos dois minutos boa noite presidente mesa nobres vereadores população nos acompanha pelas redes sociais nos acompanha na casa nossos colaboradores vou aproveitar esse tempinho ele é rápido mas é importante viu nobre vereadora Maria Vicentina mencionei ela porque de novo a gente vai falar sobre a violência contra a mulher só vou ler rapidamente aqui um caso que aconteceu sobre a jovem que foi tatuada no rosto pelo namorado isso foi em Taubaté a jovem sequestrada que teve o rosto tatuado por revanchismo do ex-namorado entrevista nessa segunda-feira de 23 diz que o agressor de nome Gabriel Coelho sempre foi violento ela com 18 anos confessou que já recebeu ameaça de morte o caso aconteceu em Taubaté interior de São Paulo quando teve a primeira agressão dizendo ela aqui quando teve a primeira agressão eu terminei fiquei o período de um ano sem ele aí tentei acreditar e voltei não foi diferente ele começou a fazer tudo quando tentava terminar não conseguia mais ele fazia ameaças ele falava que ia matar minha mãe que ia atrás dos meus pais dos meus irmãos disse a vítima é que é importante a gente como eu já falei no outro tema livre acho que a nobre vereadora não estava presente a gente bater sempre nessa tecla a Câmara de Vereadores de Piedade está aí atrás desse tema para que a gente possa estar diminuindo o nosso município isso aqui foi em Taubaté mas aqui eu já disse outras vezes que temos muitos casos aqui em Piedade muitos não são aí não chegam ao conhecimento porque as vítimas não fazem boletim de ocorrência mas existem muitos casos sim Caio e Vande que são advogados devem ter muito conhecimento que tem amigos e amigas advogadas que já vieram conversar para falar por isso que a gente está aí atrás junto com o deputado da Delegacia da Mulher para a nossa cidade e as famílias pais e mães fiquem atentos aos seus filhos muitas vezes as meninas podem estar sofrendo agressões e vocês não sabem então converse obrigado essa presidência que agradece está encerrado o nosso expediente devido ao tempo consulta os nobres pares se podemos passar temos somente dois projetos de lei todos já foram votados em primeiro turno podemos uma vez aceito passamos ao substitutivo do projeto de lei número 9 de 2022 substitutivo do projeto já foi lido e votado em primeiro turno consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim 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 uma vez aceito coloco em segunda discussão o projeto não excelentíssimo presidente vereadora Dilso Castanho nobres pares mesa constituída a população que nos acompanha pelas redes sociais e aos presentes eu venho mais uma vez destacar a importância desse projeto biblioteca digital que é exatamente um projeto que trata de possibilidade nós estamos tratando aqui nesta câmara tantos assuntos importantes meio ambiente água remédio saúde problemas mas nós também temos que estar incentivando oferecendo dando condições mais concretas para a questão do acesso ao conhecimento do acesso à leitura biblioteca digital ela é um é uma possibilidade do momento que atende aos avanços tecnológicos ao acesso à democratização da leitura porque nós precisamos sim aprofundar os nossos conhecimentos certamente com muito mais conhecimento acesso a documentos a fatos a documentos históricos a preservação de muitos deles a tendências modernas de estudos científicos e tudo mais essa é a função da biblioteca digital trazer assuntos em baila assuntos em que a população como um todo crianças jovens escolas instituições ONGs poderão aprofundar todo um trabalho através da leitura e a leitura nós sabemos que é a base da criatividade a leitura é a base da argumentação da crítica e do autoconhecimento queremos cidadãos conscientes queremos a prática da democracia e queremos também a população preparada para um futuro porque todos nós estamos preocupados com o futuro e tratando de cultura de educação nós temos que estar atentos a todas as tendências peço mais uma vez a aprovação desse projeto que é mais uma possibilidade de estarmos oferecendo a nossa população mais um instrumento de inserção tecnológica no nosso município muito obrigada e boa noite a todos presidência que agradece o projeto continua em discussão não havendo mais vereador que queira discutir coloco em segunda votação em 2 atendere no em 2 O projeto foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 12 de 2022. O projeto de lei também já foi lido e votado em primeiro turno. Não consulto os nobres se dispensa a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito, coloco em segunda discussão o projeto de lei. Boa noite, mais uma vez. Peço dispensa dos cumprimentos. Só para fortalecer aqui a questão das entidades e do terceiro setor, o projeto de lei para a gente estar aí homenageando as entidades, o terceiro setor. A gente falou muito aqui do aniversário da cidade. A gente viu aí a correria desse pessoal. Eu estava lá no finalzinho, quando acabou o show, no último dia na rodoviária. E aí, ontem, no caso, foi lá no parque ecológico. Uma correria que aquele pessoal das entidades fizeram para desmontar aquilo, para encostar caminhão, o câmbio, o que fosse, carregar fogão, entre outras coisas, para ir para o parque ecológico. Tudo para poder ter um dinheiro, para poder manter a entidade. Uma correria danada. Ou seja, provando o valor que cada um tem, cada entidade, cada voluntário, esse trabalho, a importância que ele é para o nosso município. Eu gostaria só de acrescentar mais essa situação. Na verdade, eu vivi dessa vez lá, vendo eles, mas já estive nessa correria também. Não é fácil carregar fogão, meia-noite, uma hora da madrugada. Tá? Obrigado. A presidência que agradece, continua em discussão o projeto. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em segunda votação o projeto. Não, 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 não. Projeto também aprovado em segundo turno por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos para o tema livre, Quero lembrar os nobres pares a respeito das audiências públicas. Temos audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Se dará no dia 25 de maio, às 8 horas e 30 minutos, nesta casa. Também teremos audiência pública da saúde, referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2022. Será no dia 26 de maio de 2022, às 9 horas da manhã, também nesta casa. Esta presidência agradece a todos e declara encerrada a presente sessão. Tchau, tchau.